As comemorações dos 40 anos do 25 de abril não passaram despercebidas em Tomar. A autarquia organizou um conjunto de atividades desde a manhã do dia 25 até ao final deste dia da liberdade. Depois da sessão solene comemorativa dos 40 anos do 25 de abril, registro durante a tarde para um conjunto de iniciativas levadas a cabo por diferentes entidades. Foi o caso, por exemplo, do exercício de rapel escalada promovido pelo R15, onde várias crianças testaram os seus limites, sempre ajudadas, claro está, pelos militares do Regimento de Infantaria 15. Ao mesmo tempo, registro também para o arranque de mais uma iniciativa Doce Passeio Doce, que desta vez teve lugar na Praça da República, que aliás foi o palco das comemorações. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.